Um pouco de assunto para a gente falar um pouco sobre o setor de petróleo, porque a gente tem visto aí um movimento de alta volatilidade, por exemplo, a PetroRio, que antes tinha disparado e agora ela está ali cambaleando um pouco, por exemplo, lá no Nau, lá no fechamento, a gente toda hora vê ali, entre as maiores quedas nessas últimas semanas. Qual a sua opinião sobre o case da empresa, essa disputa entre ela e, por exemplo, gigantes como o Petrobras, até mesmo a 3R Petroleum, que é uma BDR, como é que você vê aí esse case da empresa, da PetroRio? O setor, na última semana, principalmente bastante volatilidade, o petróleo voltando a níveis record dos últimos anos, na causa de 78 dólares, chegou a tocar, voltando um pouquinho agora, então isso trouxe aí um pouco mais de volatilidade para o setor nesses últimos dias. Mas o que a gente vê, acho que o grande ponto do setor é, de fato, a saída da Petrobras de alguns ativos. A Petrobras tem um portfólio grande de ativos espalhados pelo Brasil, tanto em terra, que a gente chama de onshore, quanto no macro, que são as operações offshore, já se desfez de grande parte das suas operações aí em terra, mas segue aí se desfazendo das operações também, de algumas operações no mar, para focar no pré-sal, principalmente. Acho que é o grande ativo ali que a Petro tem. Essas operações menores acabam não fazendo tanto sentido economicamente, então ela está nesse processo de reformulação do seu portfólio. Então a PetroRio, a 3R, recentemente até a PetroRecomp, também, que entrou na Bolsa, são empresas aí que vão adquirir, estão, e vão continuar adquirindo esses ativos da Petro, justamente que para elas faz sentido. São empresas, de fato, bem menores do que a Petro, acho que segue a mesma comparação que a gente tem feito com o Mater Dei e Reddor, acho que a PetroRio, 3R e PetroRecomp são empresas bem menores, então faz sentido para elas, esses ativos menores, elas conseguem melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e também o tempo em que esses postos vão ser operacionais. Então a gente vê com bons olhos também esse cenário do setor de petróleo, é um movimento que deve durar ainda por bastante tempo, a Petro ainda tem muitos ativos que ela deve vender ao longo dos anos, então a gente vê que podem surgir grandes empresas de petróleo privadas no Brasil, estão surgindo com ativos também de primeira linha, que eram ativos da Petrobras. Então, acho que vale ficar atento, a PetroRio já entrou mais forte nos ativos offshore, ou seja, em águas profundas, são ativos com uma complexidade maior de extração de petróleo, mas também que tem ali um volume bem maior também de petróleo que os ativos na terra. Então, a PetroRio conseguiu desenvolver essa tecnologia internamente, tem performado bem e é uma das principais candidatas a adquirir esses novos ativos na Petrobras. Então, acho que vale ficar atento a todas as três que a gente comentou, mas de fato a PetroRio hoje é a companhia que tem uma tecnologia interna melhor do que as outras. Então, a PetroRio hoje é a companhia que tem uma tecnologia interna melhor do que as outras.